Campo Belo Campo Belo Campo Belo Campo Belo Nobre luz de viril tua raça Que hoje cresce em ciclópico a cor Ainda mesmo no século que passa O domínio terá no futuro Para a luz da mais justa vitória Triunfal e que breja a planeira Proclamar e lembrados de glória Que és rainha na terra mineira Sempre forte na luta da vida Soberana entre as mais do trabalho Para os bons do terceiro a guarida Para os pobres a pão e a gasalho Eis porque lá no graça e tranquila Eis que as fábricas, a escola e acha a rua O esplendor do teu nome senti-la Sobre as bênçãos do sol e da lua O ansa do tipo O ansa do tipo e pra lá no graça e frio Tchau, tchau